Quem sou eu? Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns, parabéns Mas preciso de você pro rolê valer Então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra A bunda no chão A bunda no chão Então sarra, então sarra O popozão, o popozão Então sarra, então sarra A bunda no chão, bunda no chão Então sarra, então sarra O popozão, o popozão DORUM DOM 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 DORUM DOM DOM DORUM DOM DOM DORUM DOM 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 DORUM DOM 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 DORUM DOM 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 DORUM DOM 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 DORUM DOM 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 DORUM DOM 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 Então sarra, então sarra A bunda no chão, bunda no chão Então sarra, então sarra O povozão, o povozão O povozão, o povozão